O que você está acumulando? Quantas pessoas você conhece estão acumulando mágoas, ressentimentos, decepções? Quantas pessoas estão acumulando preocupações, medos? E o que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão adoecendo. No Evangelho de hoje, Jesus te convida a acumular, mas a acumular as bênçãos no Senhor. Você deseja acumular essas bênçãos? Então, preste atenção nesta palavra. Esta palavra que hoje tem sim o poder para curar o teu coração. Vamos retirar deste coração tudo aquilo que é entulho. E deixar que este coração fique transbordante da graça, da bênção, da misericórdia do Senhor. Eu já quero também nesta palavra trazer quantas famílias que estão divididas por causa das brigas em torno de herança, disputas judiciais. Nós queremos nesta palavra de hoje suplicar por estas famílias que estão divididas, quantas que foram arruinadas, destruídas por causa de brigas, por causa de herança, de posses materiais. Não. O Senhor hoje te chama a acumular as bênçãos e graças do céu. Amém. Diga isso comigo. Sim, Senhor, eu abro o meu coração para receber as tuas bênçãos, a tua graça, a tua misericórdia. E que seja o Senhor a minha maior riqueza. Escreve aqui nos comentários. Seja Deus a minha maior riqueza. Filho, filha, seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário com Deus. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Réspede e para mim é uma alegria enorme estar aqui com você para vivermos este momento que, embora breve, é tão profundo e tem transformado milhões de vidas. Por quê? Porque há poder na Palavra de Deus. Eu estou utilizando hoje o Diário Espiritual do Instituto Réspede que traz o Evangelho do Dia Transcrita e ainda um espaço aqui onde eu posso fazer as minhas anotações. Convido você, se você pode também, adquirir o seu Diário Espiritual de 2025 para que você possa viver esta experiência com Deus de maneira ainda mais perfeita. Com certeza, este Diário Espiritual vai favorecer e muito essa sua experiência, este seu encontro diário com o Senhor. Vamos ao Evangelho? Segundo São Lucas, capítulo 12, versículos do 13 ao 21, antes de proclamar esta palavra, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Por quê, irmã Maria Raquel? Porque assim o YouTube vai registrar o seu nome aqui. E sempre que o Instituto Réspede entrar aqui para rezar, o seu nome e as suas intenções estarão em nossas orações. No Rosário da Madrugada, na Novena de Pompeia, na Hora da Misericórdia, no Terço do Combate. Olha que bênção, olha que graça. Então se inscreve agora, clica neste botão abaixo do vídeo, inscrever-se, não perca tempo. Vamos ao Evangelho em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus, Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então, resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Neles, vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então, poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, e bebe, aproveita. Mas, Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, esse homem acumulou tantos bens, conforme conta a parábola, e ele podia sim ter se utilizado destes bens para abençoar a vida das pessoas e com isso atrair, inclusive, a bênção de Deus sobre ele. Mas ele, como diz Jesus no Evangelho, ele foi louco e sensato. É isso que Jesus está dizendo de todo aquele que faz do acúmulo dos bens materiais um fim em si mesmo que coloca a sua segurança nos bens deste mundo que caducam, que perecem. O ladrão rouba, atrace a ferrugem e corroem e você, nós não podemos levar quando daqui nós partirmos. Veja, é loucura por a confiança na acumulação de bens materiais para assegurar a vida aqui embaixo. enquanto se esquecem os bens do Espírito que são os que nos asseguram de verdade para sempre a vida eterna. Quantas famílias, eu repito, estão divididas, quantos casamentos, inclusive, arruinados, irmãos que não falam, irmãos que não se falam, por quê? Por causa da disputa em torno de bens materiais. Pessoas que fizeram dos bens materiais a sua maior riqueza e por isso estão em uma condição tão terrível. Doentes. Jesus está dizendo tomar cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitos bens, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Escreve isso no seu diário. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. o que é a vida da alma. É a graça divina, é o Espírito. É a comunhão com Deus. É o relacionamento com Deus. Por isso eu dizia no início, declara, Deus é a minha maior riqueza. Deus é a minha maior riqueza. E muitas vezes vamos precisar sim renunciar. Renunciar a tantas coisas deste mundo para não perdermos aquele que é da nossa maior riqueza. Eu quero colocar aqui em oração todas as famílias divididas por causa de herança, processos judiciais, todas aquelas pessoas que estão adoecidas no corpo, na alma, por causa desta ganância, por causa desta ambição. Não. Jesus está dizendo é preciso ser rico diante de Deus. É lá, meus irmãos, é lá. Hoje este tesouro, ele não perece. É lá. Então, quando Deus é a minha maior riqueza, sim, eu devo parar um instante agora e me perguntar como está o meu relacionamento com Deus, como está a minha vida de fé, como eu tenho nutrido, me alimentado a minha última confissão, como está a minha eucaristia, a minha comunhão eucarística. Porque, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, então tudo nos é acrescentado, inclusive os bens temporais, inclusive os bens deste mundo numa justa medida. É claro que nós precisamos, sim, nós precisamos do material. Nós precisamos dos bens materiais para sobreviver. Pedimos isso ao Senhor que nos dê, sim, o pão de cada dia. Mas esse pedido, ele não abarca só o pão material, muito pelo contrário, mas aquele pão que guarda para a vida eterna, entende? Então, é preciso aprender a se relacionar com os bens deste mundo. Servir-se dos bens deste mundo para viver. e não servir aos bens deste mundo como escravos e deixando escravizar por eles, pisando nas pessoas, adoecendo, pessoas que estão aí com a carga exaustiva de trabalho. Cuidado, quanto tempo você não tira férias, quanto tempo você não para um instante para dedicar-se à sua família. quanto tempo você não reserva um espaço para dialogar com o Senhor. Que bom que você que está aqui está fazendo isso, está buscando exatamente essa riqueza diante de Deus. Louvado seja Deus. Você entendeu, você compreendeu. Você compreendeu que Deus é de fato a maior riqueza. E quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, tudo, tudo mais me é acrescentado, tudo me será acrescentado. o Senhor traz ao meu coração essa palavra. Não vale a pena. Não vale a pena. Submeter-se a determinadas coisas por causa dos bens temporais. Não vale a pena. Não vale a pena determinadas disputas, contendas por causa das riquezas deste mundo. não vale a pena. Deus é um justo juiz. Entregue a tua causa ao Senhor. O salmista vai dizer coloca no Senhor a tua alegria, confia ao Senhor o teu destino, Ele dará o que pedir teu coração. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Nada. Guarda isso no teu coração. Obrigada Jesus por cada pessoa, por cada família que hoje é tocada por esta palavra. Por cada coração que hoje é restaurado por esta palavra. Por cada coração que está sendo liberto e curado pela força desta palavra. Nós queremos acumular as bênçãos e graças de Deus. É esse o nosso grande tesouro é estar com Deus. amém. Pelo poder que vos concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu, Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, o seu dia e até amanhã no nosso Encontro Diário com Deus. Eu te espero aqui no nosso canal. Amém.